Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje é domingo e o evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 1, versículos de 39 a 56. Esse evangelho, Maria sai apressadamente da sua cidade de Nazaré e vai para a região montanhosa de Judá, até a casa de Zacarias, para visitar e ajudar a sua prima Isabel, que já era uma senhora idosa e estava grávida de seis meses. Quando Isabel escuta a saudação de Maria, ela ficou repleta do Espírito Santo e o seu bebê mexeu na sua barriga e ela exclamou, Bendita és tu entre as mulheres e bendita é o fruto do teu ventre! Como posso merecer que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Essa exclamação, criança, bendita és tu entre as mulheres e bendita é o fruto do teu ventre! Faz parte do início da ave Maria e quando ela diz, Como posso merecer que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Ela reconhece que o bebê que Nossa Senhora está esperando é Deus! Porque dizer a mãe do meu Senhor, naquela época só se dizia Senhor para Deus! Então é reconhecer que Maria é mãe de Deus! Isabel ainda disse muitas outras coisas lindas para Maria! E depois Maria disse, A minha alma engrandece, seu Senhor, e meu espírito exulta em Deus, meu Salvador! Pois ele viu a pequenez de sua serva, eis que agora gerações vão te chamar de bendita! O Poderoso fez por mim maravilhas e santo é o seu nome! Seu amor de geração em geração chega a todos os que o respeitam! Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos, derrubou os poderosos seus tronos e os humildes exaltou! De bens saciou os famintos e despediu sem nada ao si! Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido aos nossos pais, Em favor de Abraão e de seus filhos para sempre! O Cântico de Maria, o Magnífico, um hino de louvor a Deus por todas as maravilhas que ele tem feito! Então crianças, esse é o Evangelho de hoje! Fiquem com Deus e até outro dia! Tchau, tchau!